A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 22 a 27 Naquele tempo quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum os cobradores de impostos do templo, Aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece, os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos e são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Pedro, Pedro, quantas vezes nos últimos dias esta figura admirável veio ao nosso encontro com as suas perguntas, suas dificuldades, dúvidas, crises, problemas e inseguranças. E hoje é o Pedro que coloca Jesus diante de uma situação delicada e é bom que nós escutemos essa palavra do evangelho quando estamos no início de uma semana, quando as obrigações todas que nos cercam como cidadãos e cidadãs, pagar os impostos, ir ao encontro das leis, praticá-las, conviver na sociedade. Então, precisamos fazer isso sem dúvida alguma. As leis civis servem para regular a vida dos cidadãos e cidadãs, para que nós não construamos um mundo baseado na desordem que se transformaria num caos terrível. Vemos o que acontece, não só nos lugares quentes de guerras no mundo, mas no cotidiano de nossas cidades. A falta do cumprimento das leis, até a observância de coisas tão simples como as normas de trânsito. Quantas vezes causam acidentes terríveis, que destroem pessoas, que fazem mal às pessoas, porque não estamos atentos a coisas tão simples de serem cumpridas e que são feitas para o nosso bem. Jesus hoje nos oferece uma lição, ele vai pagar aquele imposto. Já pensaram isso? Nos dias de hoje, aquilo que é sonegado de impostos, já resolveria todos os problemas sociais que nós temos no mundo. Ou aquilo que é mal versado ou depois mal usado por parte de quem deve receber estes tributos. Porque nas duas pontas existem erros cometidos e que nós não sujemos as nossas mãos com tais atitudes. Ou de não cumprir os deveres como cidadão, ou então, se nós não formos capazes de administrar a parte destes recursos que por funções ou cargos temos a responsabilidade de tomar conta. Aprendamos com Jesus primeiro, também com Pedro, com os outros discípulos, a viver esta experiência de, mesmo não sendo do mundo, estar no mundo, cumprir as leis, construir uma sociedade mais digna dos filhos de Deus. É a palavra de vida eterna. Obrigado. Obrigado.